Bom dia, Brasil! Eu sou a Ani, a doida da farmácia, e eu vim aqui na Farma Delivery para gravar uma rotina bem básica com vocês. Vai ter um link aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, porque vão ter muitos outros vídeos legais para vocês. Para começar a minha rotina, eu vou usar um gel de limpeza, mas antes desse gel de limpeza, eu vou colocar a minha caixinha para poder fazer uma rotina sem sujar o cabelo. Então, vamos lá! Prontinho, gente! Agora com a caixinha no cabelo, vamos começar a nossa rotina usando o gel de limpeza. Mas por que eu preciso lavar o rosto de manhã? É importante porque durante o sono, a sua pele produziu oleosidade, produziu ceba, suas glândulas trabalharam, então é importante fazer uma limpeza para a gente continuar com a nossa rotina durante o dia. Então, vamos lá! Vou usar esse gel de limpeza, que ele é o Efaclar, alta tolerância. Por que eu vou usar esse aqui? Porque ele é suave para a rotina da manhã, ele não é aquele gel de limpeza forte que a gente usa à noite, quando a pele está toda suja, toda oleosa. Ele é o gel de limpeza mais suave, então é super interessante para usar na rotina da manhã. Então, vou passar ele no rosto e vou ali no banheiro enxaguar e já volto! Prontinho, gente! Agora que a pele está super limpinha, a gente pode dar continuidade para a rotina. Então, eu vou usar um tônico. Ah, lembrando, eu usei esse gel de limpeza, mas você pode usar o que você tiver na sua casa e você já está adaptada, não precisa ser necessariamente esse gel de limpeza. Continuando a rotina, eu vou usar um tônico. Para que serve esse tônico aqui? Ele serve para preparar a sua pele para o próximo passo, que é a hidratação. Então, vamos dizer assim que ele deixa a pele prontinha para receber a hidratação que você vai utilizar. Então, de manhã, eu gosto de usar o tônico dessa forma. Eu coloco algumas gotinhas na mão, passo uma mão na outra e só encosto as mãos no rosto, porque a gente não precisa limpar tanto o rosto como a gente faria na rotininha da noite. Então, a gente só encosta a mão dessa forma e assim que o tônico secar, a pele já vai estar pronta para o próximo passo. Agora que o rosto já está seco com o tônico, ah, eu usei esse tônico aqui da Neutrogena. Vocês podem usar qualquer tônico que vocês tiverem. Eu prefiro tônico sem álcool, porque ele não agride tanto a pele, mas podem usar o que vocês tiverem aí, não tem problema. Agora vamos para o área dos olhos. Esse área dos olhos aqui, para que ele serve? Ele vai deixar a região dos olhos bem hidratada, para evitar aquelas linhazinhas finas, aqueles pezinhos de galinha, que a gente sabe que com a idade eles vão aparecendo. Então, para usar o área dos olhos, eu tenho uma dica. Não usem com o dedo indicador. Usem o área dos olhos com o dedo anelar. Por quê? Porque ele é um dedo que tem menos força e ele não vai machucar a área dos olhos. Então, a gente coloca uma gotinha, esfrega os dois dedinhos e passa na região dos olhos. Você pode usar tanto na pálpebra inferior, quanto na pálpebra superior. Você é que sabe. Aqui para o vídeo, eu usei o área dos olhos mais hidrobooste da neutrodina. Mas vocês podem usar também qualquer outro que vocês preferirem, que vocês tiverem. E se for uma rotina com foco na prevenção das linhas de expressão, pode até ser usado uma área dos olhos um pouquinho mais potente. Mas como a gente está fazendo uma rotina básica, então esse área dos olhos aqui, ele é ótimo. Continuando a nossa rotina, agora chegou a hora da hidratação. Na hidratação da pele, eu vou usar esse produto aqui, que ele é o Mineral 89. Ele é um gel hidratante à base de ácido hialurônico. Ele é muito, muito, muito bom. Ah, Nin, mas eu preciso usar exatamente esse? Não, você pode usar outro que você tiver, que se adapte às necessidades da sua pele. Mas como que eu vou saber qual a real necessidade da minha pele? O ideal sempre é consultar um dermatologista. Porém, essas dicas vão te ajudar para ter uma noção do que você pode usar no dia a dia. Então, vou usar o Mineral 89. Ele é um gel de hidratação super levinho, ele não pesa na pele durante o dia. Como a maioria das brasileiras tem a pele oleosa, então ele é super adequado. Olha só a textura dele, gente. Ele é bem levinho, ele não agride a pele, não deixa a pele pegajosa, não deixa a pele oleosa. Ele é super, super bom. Então, espalhou ele no rosto todo. Ele seca rapidinho e, assim que ele secar, a gente vai para o próximo passo. Prontinho, gente. Agora que a hidratação já secou, o gel de limpeza já foi absorvido pela pele, então a gente vai para a próxima etapa, que é o protetor solar. Eu vou usar esse protetor solar aqui, que ele tem fator de proteção 30. Por que é importante usar o protetor solar? Por três motivos básicos. Primeiro, você evita o câncer de pele. Segundo, você evita também o envelhecimento da pele, que o sol pode causar. E terceiro, você evita também as manchinhas que são ocasionadas pela radiação solar. Então, vamos para o protetor solar. Esse protetor, ele é bem sequinho, ele tem uma textura super gostosa. Então, a gente aplica. Eu gosto de aplicar em, pelo menos, duas camadas. Mas por que duas camadas? Você tá doida? Duas camadas é a forma da gente passar o protetor solar que a gente garante a quantidade correta de protetor. Porque também não adianta passar um pinguinho de protetor solar e achar que você tá protegida. Então, a gente aplica o protetor solar uniformemente na pele toda. Assim que secar a primeira camada do protetor, a gente vai pra segunda camada. Então, pode aplicar no rosto todo. Esse protetor, ele tem uma textura bem levinha. Ele é como se fosse um gelzinho creme. Então, ele vai espalhar bem fácil no rosto todo. Agora, a gente dá um tempinho pra esse protetor secar. E aí, depois, a gente vai pra segunda camada do protetor solar. É rapidinho. Prontinho, gente! Primeira camada do protetor já tá seca. Agora, a gente vai passar a segunda camada do protetor solar. Então, mais ou menos a mesma quantidade. Não precisa ficar medindo, mas dá pra você ter uma noção se você tá passando numa quantidade boa de produto ou não. Então, na segunda camada é a mesma coisa. Você espalha no rosto todo, ao redor dos lábios, ao redor dos olhos também, na testa. Prontinho! Já usei a segunda camada do protetor solar e agora a sua pele tá pronta pra você fazer suas atividades durante o dia. Tá tratada e tá protegida, que é o mais importante. Agora, gente, com a rotininha pronta, você tá preparada pra poder fazer suas atividades durante o dia. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é onde você vai receber por e-mail vários conteúdos exclusivos da Farma Delivery. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau! Farma Delivery 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 A CIDADE NO BRASIL